Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. Bem, o vídeo de hoje é um FV, Filosofia Viva, Filosofia Marginal, e bem, ele não é bem um comentário, mas é inspirado em um filme, eu não vou falar do filme como um todo, só apontar um pouco qual o filme e qual parte dele eu tô dizendo, né, falando sobre ele, e ele em parte é um FD porque ele debate inspirado no filme, então, infelizmente, ou felizmente eu comento o filme por tabela, mas não a fundo, né, porque o foco é comentar o filme como um todo, ele também vira um AF porque eu vou comentar um trecho que é parte do roteiro, é uma fala, que é uma parte importante do filme, que acontece duas vezes, no começo e no fim, e tem a seguinte estrutura, e é o título do vídeo também. Então, primeiramente o filme é La Reine, La Reine é um filme de 1995, francês, ele conta mais ou menos a história aí de uma rebeldia, de uma revolução, uma guerra civil, um conflito civil, entre as forças do governo e a população adolescente ou jovem, né, num contexto de ebulição, rebeldia, contravenção e guerra mesmo, guerra civil no sentido de conflito com as forças policiais, né, logicamente complexo, e não dá pra saber ao certo, você acompanha de uma visão mais neutra, assim, um grupo de jovens, não, são corretos, também são periféricos, são abandonados pela sociedade, tem várias complexidades, eles agem de maneira destrutiva, de maneira, é, fazendo vandalismo, e entre outras coisas, e tem a morte de um deles, né, a morte de um desses caras aí que é assassinado pela polícia, se não me engano, e, é, pela polícia, e daí eles estão putos da vida, porque, bem, você é pobre, periférico, a polícia trata você como coisa, eles são brasileiros, sabem como é que funciona, é, e daí tem todo o esquema deles se rebelarem, ao mesmo tempo querer se vingar, e o filme vai desdobrando num dia só, numa noite, na verdade, numa noite desses jovens e várias coisas que vão acontecendo, numa, uma coisa bem de quem, bem, quem é, eu já, eu já tive esse tipo de vida, né, entre aspas, bem interessante, não que eu fosse do tipo contraventor, nem nada, mas pega um dia, começa lá, às 5 da tarde, ou, sei lá, um pouco antes, e vai até às 5 da manhã, e você, em vários momentos, uma hora você tá em um lugar, uma hora você tá em outro, uma hora você tá numa treta, uma hora você tá na outra treta, e, eu não tive essas tretas que nem tem no filme, com tretas interessantes, tal, tretas, é, de ser preso, de, de roubo, entre outras coisas, não é a minha vibe, mas, essa vida boêmia, desregrada, sem, livre, né, essa liberdade noturna, de um, dentro de uma capital, dentro de uma cidade grande, é interessante, mas, aí, tem várias coisas que eles vão fazendo, tal, e, se lascando ou não, e entrando em atrito, em causa de guerra, saindo no soco com alguma galera ali, que é os skinheads, e tal, mas, de todo modo, tem essa frasezinha, isso é central, e depois, isso aqui é o review do filme, tá, acabou assim, não vou falar mais, vejo o filme do Lorraine, aliás, ele foi indicado por um aluno, pra mim, é, qual o nome do aluno, deixa eu ver se eu lembro, eu esqueço o nome dos meus alunos, o Jonatas, o Jonatas indicou vários filmes, eu vi vários, eu vi todos os que ele indicou, todos mesmo, um por um, nas férias, né, ele é muito bom em indicar filme, tá, o Jonatas é muito bom, ele não é um cinéfilo em si, mas ele tem uma potência pra ser cinéfilo, ainda vai ser, né, ele é jovem, né, ele indicou filmes interessantíssimos, o Lorraine é um desses, e, meu, valeu, Jonatas, valeu mesmo, é, infelizmente, não é mais meu aluno, porque saí dessa escola, por causa da atribuição, mas grato demais, é, foi riquíssimo, as indicações, e a, as experiências que a gente acabou tendo por tabela, né, por causa das conversas e tal, e é isso, bom, voltando, aí, nesse caso, nessa parte do filme do Lorraine, tem uma frasezinha, que é a seguinte, ela lhe fala assim, ó, é a história de uma sociedade que cai, a história de uma sociedade que cai, aí continua, e que, de repente, de repente, durante a queda, como para se reconfortar, como para se reconfortar, diz, até aqui, está tudo bem, até aqui, está tudo bem, até aqui, está tudo bem, e aí continua, O importante não é a queda, é a aterrissagem A frase é intensa, é linda, fenomenal, é poética, e ela tem uma ela tem uma alma, uma alma urbana, uma alma decadente, uma alma capitalista, por assim dizer, neocapitalista, ou sei lá, neoliberal, é a decadência da sociedade, é a sociedade caindo, né, mas a frase como um todo, e eu vou debater ela como um todo, né, a ideia que ela traz, eu quero conversar um pouco, porque ela é, ela extrapola, né, ela pode ser usada para N outras análises, né, outros contextos, esse até aqui tudo bem, até aqui tudo bem, até aqui está tudo bem, é incrível, tá, e a imagem é você caindo no prédio, no décimo andar, no nono andar, até aqui, tudo bem, no oitavo andar, até aqui, está tudo bem, aí você vai chegando, próximo, o problema não é a queda, caindo, né, caindo, caindo, a queda é vida, queda é normal, queda é realidade, o problema não é a queda, é a aterrissagem, quando você aterrissa de uma queda, o até aqui tudo bem, não está mais até aqui tudo bem, porque não está mais tudo bem, e você se tatela no chão, e aí dói, e é morte, né, levando a sério é morte, a sociedade capitalista, a sociedade como um todo, ela está no até aqui tudo bem, a gente não sabe quantos andares é o prédio, a gente não sabe a que pé está a queda, né, que andar que está, a gente está num prédio de, sei lá, um milhão de andares, e a gente está no, sei lá, andar 500 mil agora, ou 200 mil, ou 100 mil, ou andar mil, e está próximo do chão, mas de todo modo, tanto lá no milionésimo andar, um milhão, né, todos os anos, metáfora extrapolando, né, mas tanto no andar mais alto, quanto no andar mais baixo, enquanto não for o térreo, enquanto não for o chão, até aqui, está tudo bem. E aí o ponto é, o chão é na sociedade como um todo, né, o chão é quando todo mundo entra empancado no chão e morre, né, mas quando você pensa num indivíduo só, o indivíduo nasce, até aqui, está tudo bem, o indivíduo vai crescendo, até aqui, está tudo bem, aí esse indivíduo vai envelhecendo, aí chega num ponto onde esse tudo bem é uma cicatriz, pode ser finalista imortal, ah, até aqui está totalmente nada bem, onde você morre, pode, tipo assim, 20 anos atropelado por um carro, é, sei lá, 20 anos avaliado por um bandido, 20 anos, é, caiu de mau jeito, não, caiu no rio e se afogou, ou caiu e quebrou o braço, aí não é trágico, né, não é o finalista, mas o tudo bem não é tudo bem mais. Ah, não, com 20 anos, levou um fora da namorada, com 25 anos cometeu suicídio devido a uma sequência de traumas afetivos. Então, essa primeira queda, de 20 anos até 25 anos, que não estava mais tudo bem, estava tudo bem no sentido amplo, porque estava vivo, mas machucou, tá, e o machucado, ele sangra. Então, a hemorragia, ela vai consumindo a sua vida, então, enquanto você não morre, tudo bem, mas vai doendo, 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 constantemente doendo. Esse filme é aquele legal pensar nesse ângulo, porque a vida é assim, a minha vida até o momento, tudo bem, mas e as dores? Não está tudo bem, dói muito. O quanto de amigos, ou afetos românticos, ou relações humanas de hierarquia e poder, o quanto eu já fui violentado por isso? O quanto eu sou constantemente assediado moralmente, assediado fisicamente, não no sentido de ser, enfim, em limite, não é? Mas, é sempre o meu corpo, o meu comportamento, a minha, a minha, as minhas escolhas, né? As minhas vivências, é uma queda. É uma queda que ela não chega no chão, mas que ela tem, digamos, fios, ou alguma coisa do gênero, que não são fios que te matam, que são fios frágeis, como uma teia de aranha, uma coisa frágil, mas que no decorrer da queda, ele passa na sua pele, enquanto ele arrebenta, ele começa a cortar a sua pele, entendeu? Então, você começa a sangrar por vários fios durante a queda. Claramente, a queda não tem controle, você não voa, não escolhe como vai cair, você só cai, você despenca. Só que você despenca e tá tudo bem que você tá sentindo o mundo mais, você vai cortando, vai sendo dilacerado. Vai tendo lacerações e sangramentos e sua carne vai, entendeu? Às vezes amputamentos, às vezes dores violentas, no sentido físico eu tô dizendo, mas também no sentido emocional. Porque imagina o desespero, eu vou estar caindo, você não morreu. Mas você sabe que vai acertar o chão. E você pode olhar pro chão durante a queda e falar, até aqui tá tudo bem. Mas não está tudo bem, porque você sabe que vai acertar o chão. Então é uma ilusão, uma alienação, um delírio, uma insanidade de você chegar e falar, até aqui tá tudo bem. Mas que diabos é que está tudo bem? E no dia a dia, temos várias cicatrizes, né? Como eu tava dizendo, várias... Durante a queda temos várias experiências. A morte é só o final e é o que impacta, né? Que é o problema não é a queda, é a aterrissagem. Mas a queda, ela tem micro aterrissagens. O que é micro aterrissagens? É as feridas. É o sofrimento do processo. E essas feridas, elas sangram demais. Então quando você pensa assim, Ah, eu sou uma pessoa que tem agora 18 anos. Até aqui, tudo bem. Ah, tem que arrumar emprego. Mas eu não consigo. Eu não tenho experiência. Ou eu arrumo um emprego. Ok, ótimo. Então tudo bem. Mas esse emprego paga muito mal. E eu trabalho muito. E é estressante. Me tratam mal. Porque eu sou descartável. É emprego de baixa remuneração e baixa dignidade. Será que tá tudo bem? Ah, é... Eu tenho uma... Eu sou uma mulher. Nos seus 25 anos. Não, 25 é muito. Seus 19 anos. E tem um filho. Depois eu engravido de novo. Agora eu tenho dois filhos. Tá tudo bem? Eu sei que vidas são legais. Ter filho é amor. Família. Mas tá tudo bem? Frauda. Estresse. Duro. Complexidades. Dinheiro. Recursos. Desemprego. Desamparo. Falta de estrutura cognitiva. Psicológica. Emocional. Intelectual também. As pessoas, elas são muito infantis e imaturas. Não é por culpa delas. Faz parte. E esse tá tudo bem? Será mesmo que tá tudo bem? Aí você entra em N modos. Assim. Não só de trabalho, de estudo, de relacionamentos. Complexidades do dia a dia. E as complexidades, elas cobram o preço. E você fica novamente escondido dentro de uma coberta. Como mantra, falando um mantra constante que está tudo bem. E até aqui, está tudo bem. Essa frase, ela me impacta muito. Porque a aterrissagem talvez seja de fato o desfecho dela. Que você simplesmente morre. Mas a queda, ela é feita de inúmeras aterrissagens. Você está aterrissando constantemente na prática durante a queda. E aí, o tudo bem é mentira. O tudo bem é ilusão. O tudo bem é enganação. É auto-enganação. E essa pegada, não no amplo contexto da sociedade. Tô usando o micro aqui, né? O micro do indivíduo. Mas pode pegar a natureza. Ah, desmatei a Amazônia até certo ponto. Até aqui, tudo bem. Desmatei um pouco mais. Ok, tudo bem. Desmatei mais e mais e mais e mais. Aí, chega num ponto onde o chão é a próxima parada. E você bate no chão, na natureza. Está acontecendo agora as mudanças climáticas. Ou mesmo a extinção em massa das espécies. Onde a gente chega e fala, olha, até aqui, tudo bem. Morreu mais, extinguiu mais 100 espécies. Beleza. Extinguiu mais 100. Beleza. Ah, teve ali uma chuva incrivelmente forte. E nunca tinha acontecido antes. Matou 40 pessoas. Destruiu uma cidade. Ok. Aí, no próximo ano, destruiu duas cidades. No próximo, três cidades. Em vez de matar 50 pessoas, matou 200 pessoas. E depois matou 300. E depois 500. Aonde realmente está tudo bem? Onde começa e onde termina o... Aqui está tudo bem. Eu não sei onde começa e onde termina. Eu não sei onde começa e onde termina o sofrimento. Eu não sei onde começa e termina a vida. Mas essa frase é... A aterrissagem dela é constante. Se você levar um pouco mais de maneira negativa, né? Se você levar de maneira positiva, enquanto você não caiu e chegou ao chão... E a série no filme, ele chega no chão. O fim do filme é o chão, né? No caso. É incrível. É um filme incrível. Mas... Será que eu... Não morri, mas já atingi vários chãos, como eu estou dizendo. E esses chãos, eles são chãos... Finos. E eu varro eles e continuo caindo. Eles são finos. Como se fossem películas. Só que... Acertar ele sempre tem um custo, um prejuízo, uma dor. E eu sei que essa... Essa FV aqui. Esse Filosofia Viva, Filosofia Marginal é extremamente... Não tem roteiro, não tem elaboração. É só para eu debater um pouco essa ideia. Eu quero perguntar para mim mesmo e para vocês. Levando em consideração essa elaboração. Não da sociedade como um todo, mas também pode ser da sociedade como um todo, né? Sociedade que está indo em direção ao abismo, né? Em direção ao inferno. Ou, sei lá... Ao chão. Verradeiro e finito, né? Final. Ao final da existência. Ao final da existência como humanidade. Mas se perguntem... Como é que está a queda de vocês? Até aqui. Está tudo bem? Para vocês. Como é que está a queda de vocês? Ah, tem outras coisas também. Você pode pensar, olha... Eu estava caindo. Eu bati num trampolim. E fui mais para o alto. Como assim? Tipo o trampolim mesmo. Bateu, voltou, né? Digamos que você estava lá, conseguiu um emprego. O emprego é ótimo. Estava em miséria. Estava devendo dinheiro. Estava querendo pagar a conta. Não tinha como. Teve um filho. Conseguiu um puto emprego. Puto emprego digno. Puto emprego bem... Emprego fudido, assim. Aquele emprego fodão. E aí, aquele que não estava tudo bem. Que estava doendo. Pá! Bateu nesse trampolim e voltou para cima. No fim, você vai acertar o chão. Porque o fim é a morte. Mas esse trampolim, ele levou você para um paradigma, uma situação, um contexto onde você consegue falar com sinceridade. Até que está tudo bem. É sincero, porque você bateu e voltou para cima. Um bom emprego, um relacionamento, uma casa, uma propriedade nova, uma posse nova, um aprendizado. E você olha para o espelho, olha para o espelho e fala, até aqui, está tudo bem. Com sinceridade. É quando o sofrimento, ele dá vazão para a felicidade, né? É um dos ângulos possíveis da frase. Eu fui muito para o negativo. Mas, será que esse trampolim, ele é efêmero? Ele é pontual? Ele não está ali o tempo inteiro? E uma hora ele não vai estar mais ali? Essa é a questão, né? No caso da vida, né? Da vida como processo. A gente sabe que o trampolim não está no fim do túnel, né? No fim do túnel é o chão. No fim do túnel é aterrissagem. Mas o processo é cheio de altos e baixos, literalmente. E La Raine é um filme, e essa frase do filme é uma coisa que me deixou... Pensativo, né? Como vocês podem ver. Eu vi esse filme faz tempo já, tá? Já não estou mais de férias. Faz mais de um mês que eu vi esse filme. Mas ele me deixou... Essa frase fica retumbando na minha cabeça. Até aqui, está tudo bem. Mas será mesmo? Será que é uma... Eu estou me alienando? Ou será que está tudo bem mesmo? Ah, estou trabalhando. O meu trabalho é legal mesmo? Eu acho uma bosta no meu trabalho. Cansado. Eu não estou feliz. Quando eu não estou trabalhando, estou mais feliz do que quando eu estou trabalhando. Embora não seja a pior coisa do mundo. Tem alunos e tal, interações, né? Mas... Eu estou caindo. Esse é o ponto. E a queda, de acordo com La Raine, não é a coisa ruim. A queda é... Parte. Mas a aterrissagem... Será que essa aterrissagem... É ruim mesmo? Ou será que ela é boa porque ela me liberta do sofrimento da vida? Talvez a aterrissagem seja boa e a queda seja ruim. A queda é a fingimento de que está tudo bem. E a aterrissagem é quando está tudo bem de verdade. Invertendo, né? Invertendo completamente. Morri. Agora está tudo bem. Será que é isso? É um pouco... Idiota falar isso, né? Como se a morte fosse liberdade. Libertação da vida do sofrimento. E valesse a pena morrer. É estúpido. Muito estúpido. Mas é uma inversão do filme, né? Que o filme fala que a queda é tranquila e a aterrissagem é ruim. Mas se eu usar a aterrissagem como a libertação, como a dignidade, como a realização do sonho. E a queda como um inferno em vida. Invertendo a lógica, obviamente. Invertendo tudo. É uma possibilidade de leitura... Complexa, né? Mas é isso. Então é isso. Pessoas, grato aí pela presença de vocês. Opa, qualquer coisa. Estamos aí. Já foi o comentário. Já foi as coisas. Percebi que meu microfone aqui não estava funcionando. Microfone secundário. Vou dar uma olhada nisso. Daqui a pouco. Mas é isso. Pessoas, grato mesmo. E até mais. Espero que vocês até aqui sejam bem. Mesmo caindo, tá? Falou, Zé. Até a próxima.